Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Família Arqueira E hoje vamos fazer uma loucura Nós pegamos o PC do Davi e instalamos ele aqui na sala de jogos Pra jogar Minecraft numa TV de 80 polegadas, cara É isso aí, Minecraft na televisão de 80 polegadas E não vai ser o Minecraft de videogame Vai ser o Minecraft de computador e com vários mods Hoje a gente tem uma grande aventura aqui na Família Arqueira A gente precisa escapar de uma prisão E a gente vai escapar dessa prisão jogando numa televisão gigante Se isso vai ser uma loucura, então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Aqui, ó A gente ficou careca E olha, tem uma surpresa, não estamos careca só aqui não É, no mundo quadrado, Robin Hood está com o corte careca especial Porque eu não estou 100% careca, estou 95% Tenho um pouquinho de cabelo aqui Se tem careca, tem like no vídeo É isso aí Eu já estou aqui pronto, estamos na tela inicial E vamos entrar no mundo O objetivo é escapar de uma prisão 100% segura Vamos ver como que a gente vai estar se saindo Olha só pro Robin Hood aqui no mundo quadrado Parece que ele está com um chapéu pequeno ali, sei lá Não está aparecendo muito não Verdade, é um chapéuzinho Não, isso aí é meu cabelo 5% de cabelo que eu tenho E isso é estilo Estamos aqui na prisão Opa, o guardinha deixou a cela aberta Eita, eu acho que ele está nervoso Eu acho que se encostar ele te bate Ele está te seguindo É, deu pra ver que ele não está muito feliz E o que é isso? Eu tenho armas aqui dentro da minha cela Isso não faz sentido Mas vou aproveitar aqui E sai daqui Isso não faz sentido Como que você está dentro de uma prisão que tem arma? O prisioneiro eu suspeito que não era pra ele estar armado Eu só acho Mas esse policial é muito forte Eu usei uma metralhadora contra ele Arma laser E agora eu estou usando a minha espada de ferro Meu Deus, policial é imortal, hein? É, o Robin já está até usando arma que nem existe na vida real Coloquei agora a armadura e esse capacete vai esconder a minha careca Dá pra ver um fiozinho de cabelo assim, mas é quase nada Ah, pelo menos dá pra achar que ele tem cabelo É, parece cabelo Eu estou ficando com fome, não acredito nisso Ah, esse policial aqui está complicado É uma lança-granada Olha, eu acho que vai dar ruim Testa só pra ver, manda ele pra longe e joga Toma cuidado, você vai sujar a prisão desse jeito É, sorte que os blocos não destroem É Esse policial está imortal Estou muito nervoso aqui, eu estou aguentando mais Sério, eu matei Aê, foi E olha, o melhor ainda acho que de jogar na televisão É que dá pra você pôr mods com um computador No videogame já não dá, mas no computador Sim, aqui no PC a gente tem as armas aqui Tem esses policiais que são criados aqui dentro do jogo Já no videogame não tem isso Então por isso que é muito legal a gente estar instalando aí o computador na TV É, e também fica uma imagem gigantesca Só que Robin, olha, deu pra ver que você está preso aí, mas tem um caminho pra lá Sim, com vários policiais e eu estou com medo desse próximo policial ter a vida Igual desse que eu acabei de matar, foi quase impossível matar esse policial, sério Estou nervoso agora São super heróis, nem policial é, os caras são super heróis Então é um super policial Olha o que eu vou fazer, já que eu tenho esse lance a granada aqui Eu vou abrir e já vou lançar a granada ali Ah, está roubando, fala sério Isso aí não é jogar de verdade Eita, achei que tinha morrido A Fumato escondeu o policial, ele não morreu não, cara Cara, eu nunca vi alguém tão resistente Ele não está com o colete à prova de bala, está com o colete à prova de míssil A prova de bomba, né Só granada que voa e nada dele morrer, cara Ele não é humano, ele não é humano, ele se parece com um ser humano, mas ele não é São três, são três, eu acho que ele não é nem humano É, pera, vai ouvir se eu consigo Ih, acabou a munição do lance a granada, acabou com todos os policiais Logo no começo já acabou a munição e eu não estou com um pressentimento, hein É, até que dá pra conseguir acabar a munição da arma laser Eu acho melhor seguir na espada, Robi, está acabando a munição, cara Ó, dá pra colocar a mira aqui e vem, vem na espada, vem na espada Vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu sou Ó, eu vou começar a contar os golpes, vamos ver Um, dois, três Vai, filhão Pode deixar, pode deixar, agora que eu vou matar ele na arma laser mesmo Ah, agora é para dar vontade, mas olha pra isso, o cara não Ele simplesmente é imortal Passei, passei, tomara que não tenha mais nenhum policial Porque eu não vou conseguir, não vou conseguir mesmo E não é uma prisão, é fácil de sair, porque está cheio de câmera, segurança, tal É difícil mesmo Pera, isso aí é uma prisão, então como que os guardas saem dela Porque tem até um labirinto aí, tem muita coisa É, o guarda tem que decorar o caminho do labirinto Para ele sair daqui quando acabar o dia, né Para ele ir embora para casa Eu acho que eu já passei o mais difícil Tem um desafio aqui, ó, com pulos Se errar o pulo, cai no espinho, morre Beto, chegou a sua vez Que, ah, eu não sei, será que eu careca perdi a habilidade no Minecraft? Será que porque ele ficou careca, ele agora não sabe mais jogar? Vamos descobrir então, porque eu já mostrei a minha habilidade aí Eu apelei com lança, granada, mas eu mostrei que eu sei jogar Agora vamos lá, vamos lá, deixa eu ver É o teste, agora Betão do Pão, carecão no Minecraft Vai, vamos ver Ele deu a habilidade Ele logo deu um som no bloco, ele achou que ia correr Mas está configurado do jeito que eu jogo Eu deixo o CTRL, esse botão no teclado, para dar zoom Já o Beto deixa esse botão para correr Ele achou que ia sair correndo e já faleceu Calma, eu vou vencer, olha Eu já até decorei o caminho aqui, que é bom, rapaz Já dá para ser policial da prisão É, verdade É, mas eu uso o CTRL para correr também Porque eu acho melhor Olha, era um pulo de um bloco, cara Que vergonha Eu acho que eu perdi a habilidade Beto, cara, que não sabe mais jogar É, você é vergonha, profissional O logo Mas, ó, aí, consegui Meu Deus, agora tem um preso ali Eu vou achar meu amigo Que isso, é um prisioneiro gigante Eita, é grande Caraca, ele é careca Caraca, ele é amigual a gente Eu não acredito Ei, ele é meu amigo Meu Deus, ele está dizendo olá, Robinho Ele é nosso amigo, né Afinal, estamos presos também E, é, acho que eles não atacam Sorte à sua, hein É, eu acho que é porque eu estou careca aqui O Robin também está careca no jogo Eles perdoaram, perdoaram Ó, eu vou continuar Pelo jeito eles são meus amigos Porque eu sou careca Se eu tivesse de cabelo Eles iam me bater Será que é mesmo, mano? Isso é mancada Ó, tem caminhos que levam até a porta Mas eu tenho certeza que esses caminhos são Olha, nisso aqui eu já conheço Eu vou utilizar munição para teste Usar maçã? É, eu posso usar maçã Mas calma, eu acho que eu vi uma fumaça saindo daqui, hein Opa Opa, a maçã caiu É, eu acho que é aqui, ó Eu sabia que esses caminhos iam ter uma trollagem E, testa aí, testa aí Joga um pouquinho mais Opa, mais É, pelo jeito só pode ser esse aqui Se não for aqui eu vou desistir É, era arrecadando o zoom aí, cara Você tem que correr apertando duas vezes no W Calma, aqui já é o final, já parece que é Então, Davi, eu acho que tá na hora de você vir aqui Vamos ver se você perdeu a habilidade Vamos ver Se for o final O Davi vai passar apenas um desafio mais fácil Eu fui o cara que mais sofreu aqui Porque eu tive que enfrentar policiais com a vida quase infinita, né E, ó, o Davi já tá olhando ali pra porta com o zoom E agora, Davi, se prepara Tem espinho, correu Que isso? Opa, não é tão fácil sair assim, não Calma, mas eu tinha uma ideia Eu vou pegar uma laser, já que esses policiais são imortais Vamos ver, vamos ver É agora, é agora Vai, vai, vai Assim dá, dá pra acertar eles Não, maluco Ele vai quebrar o bloco Ele vai queimar a cabeça Eu acho que eu tive uma ideia Vou quebrar esse bloco Vou ficar atirando neles e quebrar aquele bloco Não faz sentido Eu não entendi nada do que ele falou Eu não faço ideia de que plano maluco é esse Mas, vamos ver o que ele vai aprontar aí, né Vai demorar mil anos, eu acho Agora vai, agora eu vou quebrar o tijolo Eu vou fechar a porta Ah, entendi, eu entendi Ah, já entendi Isso me lembrou um jutsu lá do Naruto Mil anos de morte Tá bom, né? Vai, Davi, joga ele pro espinho Usa outra arma que dá pra atirar várias vezes pra derrubar no espinho Ah, ele derrubou no espinho? Boa, boa Acho que ele não vai conseguir subir agora É, sabe que ele dura bem É, isso aqui deixa eu ajudar aqui Toma, policial E ele atira, hein Ele atira, os outros não atiravam Isso é mais difícil É, os outros só atacavam com a mão Então, toma Ele não morre Olha, deixa ele lá Vai, vai, tenta derrubar outro Tenta derrubar outro Mas não tem como, Beto Porque ele fica atirando Fica, fica na beirada Fica na beirada Tenta quebrar Ah, não vai dar Toma, policial Acho que ele morreu, hein Morreu, morreu Agora vou quebrar esse bloco aqui Não, não, não Derruba direto Dá pra você derrubar Vai, 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 vai Pula e ataca Aí, boa Agora, foge, foge, foge Não, você foi derrubar o outro Você tá louco A gente não morreu até agora Não vai ter a primeira vez, não Não vai ter morte Não, vai Vamos ver se você... Calma, esse dado pode acabar com isso Ele nem tá atirando Não, é porque você tá escutido também, né Se você for um pouquinho pro lado, ele atira Eu acho que é o óculos escuro Que tava tampando a visão dele Vai, mais um, mais um, mais um Derruba no espinho Vai, Dadi Boa Aí, agora vai arma laser Tava boa Arma laser Calma, tá atirando Aí, ó, falei que você tava escondido Por isso que ele não tava te acertando Que isso, mas o cara ia roubar Eu acho ainda Mas, ó, quando ele atira muito colado na parede Parece que ele só dá dois de dano Olha lá, aí quando ele vai pra frente É doze de dano É, mas ele não tá percebendo Vai cair de cima Calma Ó, ó Ah, não Não vale Esse aí foi mais fácil que o meu Foi muito mais fácil, hein É, nem tanto que eu podia morrer É, quase morreu Só que agora tá a porta Será que é o final? Ih, eu tô vendo guardas Já tô vendo guardas Olha lá que ligoaga Olha lá que ligoaga São irmãos gêmeos Eita, já toma Foi bem recebido com tiros aí Vai, vai Fica Não fica tão longe também, não Senão não vai dar pra sentar Não tem munição Acabou a granada Gastei tudo logo no começo, mano Eu posso usar Vai para aí Toma, policial Aí, mas eu acho que ele tá adorando muito Eu já tô vendo a nossa mansão Só que no Minecraft é a nossa mansão de terra É, uma mansão mais humilde ali Tá cheio de terra Vai, acabei com ele Boa, agora vamos Parece que foi mais fácil, né Esse policial vai aparecer mais rápido É, ó Só que olha só Ele segura a arma Apontando pra ele mesmo Agora que eu vi o policial Apontando a arma pra ele mesmo Quê? Espera, ele atira na barriga Só que o tiro vem pra gente Ih, eu acho que ele é imune a bala Já sei o que acontece Ele tá mirando em si mesmo Aí a bala atravessa o corpo dele E vai em direção da via A bala teleguiada Uou Essa é a minha explicação de Robin Hood Tá totalmente certo E aqui tá a nossa mansão da família de guerra Mas essa por enquanto não é a nossa mansão Ela está aqui embaixo Espera, tem alguém que invadiu Tinha visto uma galinha aí dentro Que galinha? Cadê você, galera? Deixa eu ver Ih, eu acho que ela tava aí tão fora Porque eu vi uma galinha Vem perto Ah, é ali É, Beto Você tá ficando maluca Ela tá bem longe Ah, aí, ó Aí, ó Tinha uma atrás, viu? Eu tava mentindo não Ela tava escondida atrás da nossa casa de terra Mas essa casa de terra aí É só pra esconder a nossa mansão Davi, pode mostrar aí a passagem secreta Tá bom Deixa eu entrar aqui Fechar a porta Vamos lá E olha só A passagem secreta é bem secreta mesmo Tem uma cara de creeper Ah, não é tão secreta Tem uma cara de creeper ali Mas é um aviso pra saber É, vamos lá Estou descendo Vou abrir a porta E essa é a nossa mansão No Wild Crash Ah, isso É, isso aí, Davi Dá na hora de mostrar os quartos Porque assim como na mansão da vida real Cada um tem o seu quarto aqui também É, eu vou dar um tibu aqui na piscina Tibu E como é uma mansão secreta A piscina Ela fica dentro da casa É isso É, isso é muito normal Pra você que não sabe Mas agora mostra o seu quarto Olha, o quarto do Davi aí Não é a mesma coisa que daqui Mas eu acho que até que esse é melhor, hein? Esse quarto é muito louco É isso aí, olha só Aqui tem uma flecha Mas pera, não sou o Robinho, mas tá bom Tá bom, né? Mas tem a coroa Rei Davi A sua espada pra lutar E o quarto do Beto Vamos ver se tem pão Porque ele é o Betão do pão É, se não tiver pão Esse é o meu quarto, né? Eu acho que errou, hein? Vai, vamos ver Será que tem pão? Meu Deus Davi, eu preciso olhar No quê? Pão de batata É Pão de batata Se você vê um pão de batata Eu não sei se você... Parece mais uma batata do que um pão, né? Verdade É pão de batata Será que existe pão de batata? Eu acho que tem sim, cara Tem Agora, mais uma flecha aí Vamos ver se no meu quarto tem arco, pelo menos Porque a flecha tem todos Se no do Robinho tiver o arco e flecha que tem no de todos Eu vou achar inacreditável Vamos lá, vamos ver É, claro, né? Sim, só que... Olha, tem um alvo ali O Davi, eu acho que ele tá muito... Sei lá, cara Ele tá muito elétrico Ele tá fazendo câmera nervosa ali, mano Ele tá fazendo zoom em tudo Ó É, pode ser novo, né? Mas, ó, característica o quarto de cada um No do Davi tinha coroa No meu tinha pão de batata E no do Robinho tem algo Pão de batata É O importante é que a gente secafou da prisão E Davi, o que você achou de jogar na TV de 80 polegadas? Eu achei muito bom, ó Até tentar aqui, ó, dormir um pouco aqui com a sua conta O que você achou, Beto? Olha, eu achei incrível, principalmente pelos mods Dá pra fazer muita coisa ainda na TV, cara Melhor É muito bom, né, mano? A imagem fica muito melhor A única coisa que eu achei ruim É que os nossos comandos demoram um pouco pra obedecer Tipo, a gente mexe o mouse aqui Aí tem um delay até mexer ali no jogo O delay é coisa mínima, sabe? Não dá nem pra perceber você que tá assistindo É só a gente que tá jogando mesmo Mas, fora isso, muito bom É bem top, né? É incrível Deixa o like aí se tem careca Tem like no vídeo Se inscreve no canal E vai assistir os outros vídeos aqui do canal Que tem vídeo top É isso aí Deixa o like e se inscreve